Eu tenho uma relação de classe 2, unilateral, e aí eu vou utilizar o meu propulsor mandibular, tá bom? Como é que esse propulsor mandibular vai funcionar? É uma força pesada isso? Não é. Ué, mas por que não é força pesada? Porque eu mudei a posição da mandíbula, e aí a mandíbula vai fazer uma força para trás, tentando voltar para a posição dela. Tá bom? E a musculatura é forte a ponto de causar uma reabsorção, o paciente tem uma propriocepção. Então, quando ele começa a lutar contra o APM, ele sente, às vezes, que está forçando, ele maneira a barra. Claro, tem paciente que tem hiperatividade, tem paciente que é hipervigilante, tem paciente que é bravo facial, esse a gente tem que tomar um certo cuidado, mas a maioria nós não vamos ter problema de jeito nenhum. Então, veja só, o que vai acontecer com esse APM? A partir do momento que os dentes estão lá na frente e a mandíbula tenta chegar para trás, por que o dente está ficando lá na frente? Porque está acontecendo uma remodelação dentro do alveolar. A mandíbula está voltando para a posição, mas os dentes estão ficando. E é assim que acontece a movimentação com o propulsor mandibular. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.